Pessoal, agora a gente vai fazer o teste com a melzinha. Nós colocamos a parede um pouco mais baixa porque ela é bem pequenininha. Então vamos para o teste. Agora nós vamos fazer o teste com o Lúcio. Já está tudo preparado. Preparado em Lúcio? Agora a gente vai fazer o teste com a Júlia. Primeiro a gente vai fazer sem a parede transparente porque ela fica toda entusiasmada quando joga a bolinha. Essa é a Barbie. Ela é muito pedrosa. Como ela adora comida, a gente vai fazer o teste com o Petito. Essa é a ideia. Eu vou te mostrar o que você já está fazendo. Sim, já. Tchau.